Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Melhore o Seu Inglês. Eu sou a professora Erika e junto com o professor Newton trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis incluindo nível iniciante. Hoje vamos ver como usar o going to para falar sobre o futuro. Let's get started! O going to é usado para falar sobre coisas que ainda não aconteceram e que começarão e terminarão no futuro. É usado com ações que foram planejadas antecipadamente e conclusões lógicas em relação ao futuro. A construção going to é comum na fala e na escrita casual. Tenha em mente que tende a ser mais informal. Na afirmativa fica sujeito, mais am is are, mais going to, mais verbo na forma base, mais objeto. Na negativa fica sujeito, mais am is or, mais not, mais going to, verbo na forma base, mais objeto. Na interrogativa começamos com am is or, seguido de objeto, going to, verbo na forma base, mais objeto. Agora repita as frases em inglês. Vai nevar novamente em breve. It's going to snow again soon. It is going to snow again soon. Atenção! Ele vai quebrar esse copo. Atenção! Ele vai quebrar esse copo. Ela não vai ser uma dançarina profissional quando crescer. Ela não vai ser uma dançarina profissional quando crescer. Não vou procurar um novo lugar para morar no próximo mês. I'm not going to look for a new place to live next month. I'm not going to look for a new place to live next month. Você vai jogar basquete no próximo ano? Are you going to play basketball next year? Are you going to play basketball next year? Ele vai ler esse livro? Ele vai ler esse livro? Is he going to read this book? Is he going to read this book? And that's it for today! Thank you very much for watching this video! Inscreva nos comentários aqui embaixo frases como essas que eu disse no vídeo hoje usando o going to para atividades planejadas e melhore o seu inglês. Se você gostou dessa dica nossa de hoje, dê um like, se inscreva no nosso canal, melhore o seu inglês. Compartilhe com seus amigos também. E nos siga no Instagram, no Facebook e no podcast, melhore o seu inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço and see you next class!